Graças a Deus, eu cumprimento esta amada e querida igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu preciso de Jesus, quem não precisa de Jesus? Todos, 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 você que está nos ouvindo através da internet, está nos assistindo através da televisão, você precisa de Jesus, nós sem Jesus não somos nada, nada, a Bíblia diz que nós somos miserável, pobre, cego e nu, mas graças a Deus que Jesus está no nosso meio, e Ele está aqui nesta noite, aleluia, visitando a cada vida, a cada coração, ou basta você no final do culto, levantar a tua mão e aceitá-lo como Salvador, e você terá uma vida renovada, uma vida nova em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia, meu querido, livro de Atos, capítulo 10, Atos da Igreja, capítulo 10, nós vamos ler todos os 48 versículos que tem no capítulo 10, passagem linda, ou aleluia que o Espírito Santo de Deus usou a Pedro para salvar a muitos, e Deus quer salvar nesta noite também, Atos capítulo 10, e havia em Cesareia um honvarão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, pedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, e dizia, Cornélio, este fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor, e o anjo lhe disse, as tuas orações, e as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus, agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Pedro, que tem por sobrenome Pedro, este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, ele te dirá o que tu deves fazer, e retirando-se o anjo, que lhe falava, chamou dois dos seus criados, e um pedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope, e no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um rebatamento de sentidos, e Pedro viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para ele, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répedes da terra, aves do céu, e foi lhe dirigida uma voz, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro disse, de modo nenhum, alguma coisa comum e imunda comerei, e a segunda vez, lhe disse a voz, não faça-te comum ao que Deus purificou, e aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu, estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão, que tinha visto, eis que os varões, que foram enviados para o Cornélio, pararam a porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei, e descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais, que é a causa, porque estás aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse a sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro da casa, o recebeu. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles, alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram à Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, não faça isso, homem. Eu sou homem igual a ti. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabéis, que não é listo um varão judeu, a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há quatro dias, estava eu em jejum, até a esta hora orando, em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes replandecente, e disse Cornélio, a tuas orações foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope manda chamar Simão, o que tem por sob nome Pedro, e este está na casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará a verdade. E logo mandei chamar-te. E bem fizeste vim, Pedro, agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo, Pedro, tudo, quanto por Deus te ha mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação, e teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, as vós bem sabês, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando em todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Jesus. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro, a este, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas, que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, e nos mandou pregar ao povo, e tecificar que Ele é o que por Deus foi constituído, o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, do que todos o que neles creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos, o que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios. porque os ouviam falar em línguas, e manificar a Deus Todo-Poderoso. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar-se a água, para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados, em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles, por alguns dias. Amém! Glória a Deus, que palavras magníficas. Vamos orar, meus queridos e amados irmãos. Você que tem uma necessidade, levante a tua mão para o céu. Você que tem uma enfermidade, ponha no local, onde está enfermo, ou no teu coração. Porque Deus vai te visitar nesta noite. Eu creio, quantos creem, que Deus pode curar nesta noite? Aleluia Senhor nosso Deus. Pai Eterno e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor estamos aqui na tua casa, nesse culto missionário, aonde já lemos esta palavra missionária, na qual o Senhor enviou Pedro, o Senhor, a cesareia para curar, para pregar a palavra, para salvar a Cornélio, suas famílias e seus amigos. Deus, nós estamos aqui nesta noite, pregando para a cidade de Criciúma, através, Senhor, da rede de comunicação, da internet, e os irmãos que estão aqui, e os nossos amigos, que vieram para ouvir a tua palavra. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos ordenou, que ide por todo mundo, e pregai a minha palavra, a toda criatura. Sim, Deus, estamos fazendo aquilo, que o Senhor nos ordenou. Agora, eu te peço, meu Deus, visita cada um, do que estão ouvindo, visita, Senhor, os corações angustiados, visita, Pai querido e amado, aqueles que estão em seus lares, visita aqueles que estão nos hospitais, visita, meu Pai, aqueles que estão ouvindo, através da internet, aqueles que estão ouvindo, Senhor, assistindo, através da rede de televisão, para que possam, Deus, sentir, a tua presença, Senhor, gloriosa em suas vidas. Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, faça uma grande obra, na vida de cada um. Sim, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, e amém.